Olá, meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Hoje nós vamos falar sobre o tema Revelando o Anticristo, e que Ele já está entre nós. Então nós vemos que nesses últimos dias, diante das situações que estão acontecendo no nosso planeta, um dos assuntos mais comentados nas prosas, nas esquinas, nas rodas de conversa, nas igrejas, é exatamente sobre o fim dos tempos, ou seja, o nosso mundo está em seus dias finais. Algumas pessoas mergulham mais profundo e indagam que antes do final dos tempos, surgirá um grande líder mundial e será conhecido como o Anticristo. Nós concordamos com essas pessoas, pois isso não é uma falácia. O Anticristo, ele é real, e eu afirmo categoricamente que Ele já está entre nós. Daí você pergunta, de onde eu trago essa certeza? Eu posso dizer para você que da própria Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, porque nós vemos que Jesus mesmo, Ele instruiu os seus discípulos, preveniu eles a respeito disso. Então nesse estudo nós vamos abordar o significado de Anticristo, quem é o Anticristo, quando ele surgirá e qual o propósito da sua ação. Primeiramente nós vamos falar sobre o que significa a palavra Anticristo. Então, segundo o dicionário, Anticristo é um substantivo masculino, quer dizer, impostor. Segundo o Apocalipse, ele deve vir antes do final dos tempos, para tentar estabelecer uma religião oposta à de Cristo, porque ele é inimigo de Cristo e também é o perseguidor feroz de todos os cristãos. Segunda coisa, quem é que a Bíblia diz ser o Anticristo? Então o termo Anticristo, ele vem de uma palavra grega, que significa contra ou em lugar de Cristo, né, contra Cristo. E não se trata apenas de um indivíduo ou de uma pessoa, de uma entidade. A Bíblia nos diz, 1 João capítulo 2, versículo 18, que muitos Anticristos surgiriam. Então, assim, Anticristo, ele se refere a qualquer um que não aceita que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, ou que ele era o Filho de Deus. Então, todo aquele que se opõe a Cristo, ungido de Deus, que finge ser o Cristo, e todos os que perseguem os seguidores de Cristo, também podem ser considerados Anticristo. Porque, como Jesus mesmo disse, quem persegue seus seguidores, persegue a ele mesmo. Isso está escrito em Atos, no capítulo 9, no versículo 5, que os que perseguem a Cristo, perseguem aos seguidores, perseguem a Cristo. Foi assim que ele disse, ali, a Saulo de Tarso, quando estava a caminho de Damasco, perseguindo, né, melhor dizendo, os cristãos, ele diz, então, para ele que ele estava perseguindo ao próprio Cristo. Então, na verdade, o Anticristo tem se manifestado na história da humanidade, através das mentes e ações maléficas de grandes e pequenos líderes. Então, sejam eles líderes políticos, sejam eles líderes religiosos ou militares. Hitler, por exemplo, foi uma espécie de Anticristo. Não podemos esquecer também do rei Antíoco IV, Epifânio, que massacrou milhares e milhares de judeus, profanou o templo sagrado, sacrificando um porco no altar de sacrifício. Herodes, o Grande, que aparece no Evangelho de Mateus, né, massacrou todos os meninos de uma região inteira. O general romano, o general Tito, no ano 70, ele matou milhares e milhares de judeus e destruiu o templo e toda a cidade de Jerusalém. Todos os que citamos e muitos outros tipificam o Anticristo, pois contribuíram com o trabalho desse demônio, desse satanás inimigo da Igreja de Deus. Porém, a Bíblia, ela é específica, muito clara, quanto ao surgimento do verdadeiro Anticristo que se dará no final dos tempos. Ele é identificado pela Bíblia, né, como a besta aqui em Apocalipse, no capítulo 13, a besta que sai do mar. E na Bíblia de Estudo e de Aplicação Pessoal, Versão Almeida, Revista e Corrigida, de 2003, diz no rodapé, na página, que essa besta, ela foi inicialmente identificada com Roma, porque o Império Romano, ele perseguia os crentes e se opunha a Deus, né, e os seguidores. Mas a besta também simboliza o Anticristo, não Satanás, mas alguém sobre o seu poder e sobre o seu controle. Esse Anticristo, ele parece ter a combinação dos quatro animais que Daniel viu, que está lá em Daniel, no capítulo 7. Ele viu ali aqueles animais, e esses animais estavam em oposição a Deus, a besta que sobe do mar, também está contra Cristo e pode ser considerada como um falso Messias de Satanás. Então, em seu início, o Império Romano, ele era forte, e como um Anticristo, né, alguém que está contra os padrões de Cristo, através da história, muitos outros poderes mundiais foram verdadeiros Anticristos. Muitos cristãos acreditam que a maldade de Satanás, ela culminará em um Anticristo final. Então, naquele que irá centralizar todos os poderes do mal contra Jesus Cristo e os seus seguidores. Então, vem a pergunta agora, quando o Anticristo surgirá? A Bíblia, ela, no seu contexto geral, afirma que este Anticristo, assim como outros acontecimentos escatológicos, irão acontecer pouco antes da vinda de Cristo. A besta que sobe do mar, aqui em Apocalipse, no capítulo 13, vamos ver aqui o versículo 1 e 2, diz assim, E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademos, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhes poder o seu trono e grande poderio. Então, nós vemos que o dragão, Satanás, ele transfere à besta o seu trono, o seu poder, e a sua autoridade. Então, juntamente também com a besta, surgirá o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. Então, eles são cúmplices do dragão, Satanás. E eles formarão uma falsa trindade, que é 666. Então, de acordo com o Novo Testamento, só poderão agir na face da terra durante a grande tribulação, ou seja, depois da saída daquele que o detém. Segundo, está escrito na Palavra de Deus, em 2ª Aos Testalonicenses, capítulo 2, que diz que existe um agora que o detém. Então, nós acreditamos que o momento é oportuno para o surgimento do anticristo, pois tudo já está preparado, todos os sinais praticamente já se cumpriram, ou já estão se cumprindo, e são eles, né, podemos dizer para você aqui alguns desses sinais, que é o aumento das guerras, as fomes, os terremotos, os crimes, o respeito à lei de Deus, o aumento dos falsos profetas, a intransigência religiosa dentro da igreja, a diminuição, o esfriamento do amor, a falta de afeição no lar. O Evangelho já está sendo pregado por todos os lados para alertar o povo. O povo está se afastando de Deus e muitos outros sinais que estão acontecendo. Então, eu creio que já estamos vivendo a grande apostasia devido ao esfriamento da igreja, mas aqueles que se mantêm firme, como diz lá as sete igrejas, em todas elas, Jesus fala assim, ao que vencer, ao que vencer eu darei isso, ao que vencer eu darei aquilo. Então, Cristo tem um número que Ele vai resgatar no meio de toda essa podridão mundana, né. Então, vamos nos manter firmes em Cristo Jesus e, consequentemente, os que estiverem firmes estarão livres da grande tribulação. Como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação. Então, qual é o propósito do anticristo? Quero ressaltar que o anticristo Ele não vai agir sozinho. Ele terá a companhia da outra besta, aquele que se levantará da terra. E essas duas bestas, o anticristo e o falso profeta, são demônios a serviço do dragão satanás. São vários os propósitos malignos de satanás. Vou mencionar aqui para você algumas dessas vontades. O anticristo, ele governará o mundo inteiro durante a grande tribulação. Ele estabelecerá uma imagem de si mesmo no templo e vai exigir adoração a essa imagem. Ele operará milagres mediante o poder de satanás. Ele terá a capacidade de enganar grandes multidões e até nações inteiras. Ele matará as duas testemunhas que proclamam o evangelho do reino naqueles dias. Ele vai procurar matar todos aqueles que não possuíram a marca da besta. Ele vai destruir o sistema religioso com o qual ele havia feito ou se aliado com o falso profeta. Então, nós vemos que todo esse tempo durará por volta de sete anos. Então, Jesus estará voltando para estabelecer o seu reino milenar. Porque antes disso, a igreja foi arrebatada. Os vivos transformados em corpo glorificado e os mortos ressuscitando também e ambos subindo, que essa é a primeira ressurreição. Então, Jesus já está vindo com a sua igreja para estabelecer o milênio. Então, meus queridos, as profecias estão se cumprindo com espantosa exatidão. O reino espiritual está se movendo. Deus está agindo. Não se enganem, pois tudo está preparado. O grande dia do Senhor já está à porta. Busque ao Senhor enquanto pode achar. Leia a vida sagrada. Medite nela, pois ela é a única fonte de todo o conhecimento e sabedoria que precisamos. Aceite o meu conselho. Ore, limpe o coração e medite na palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe em o nome santo de Jesus e fiquemos com essa palavra de Deus poderosa para a nossa vida em o nome de Jesus. Amém.